Segundo Samuel, capítulo 16, 5 a 11, quando Davi está sendo perseguido pelo seu próprio filho, eu disse quem? Próprio filho. Como era o nome do filho dele? Absalão. Aí quando ele começou, porque é o seguinte, quando você está perdendo, ninguém liga para você. Quando você é grande, quando você está no auge, quando você tem dinheiro, quando você está no meio da convenção, está em igreja grande, quando você tem nome, todo mundo olha para você. Agora quando você começa a cair, todo cão quer lhe chutar. É ou não é? Todo molecotezinho quer te desfazer. É assim na vida espiritual, tem crente aqui que só é o amigo teu, meu irmão. Só porque tu está bem, tu tem um carrinho para vir para a igreja, ele toma carona contigo. No dia que tu quebra, ele não anda mais contigo. Tem irmã que é tua amiga, só porque toda hora tu ajuda ela, empurra a profecia nela, dá a chinela para ela, dá a sandália para ela, aí ela acha bom. Mas deixa começar a zoada no bairro que ela está pobre, que ninguém mais quer saber de tu. É assim ou não é? Quando Abissalão começou a perseguir Davi, que Davi sai, atravessa o Jordão, aí lá vem Cimei, Cimei chega. Olha irmão, estou falando do rei, diga comigo, era o rei. Não, mas só quem está no culto, diga bem forte, era o rei. Pronto, diga bem forte, era o rei. Quando saiu, que aí a história começou, Abissalão tomou tudo, o Abissalão domina tudo, aí o Davi saiu fugindo com os seus homens, lá vem Cimei com a sacola cheia de pedra. E pegava a pedra e jogava, está aí miserável. Davi desgraçado, tu não vale nada, tu é uma peste, tu queria tomar a casa de Saúl. Irmão, agora olha para mim aqui, imagine que era um rei e o rei estava cercado de homens valentes, os seiscentos dele estavam com ele. Abissalão diz assim, rei, eu vou pegar agora a minha espada e vou degolar esse saliente, quem é esse cão, para te afrontar, para te jogar pedra. Davi disse assim, te acalma filho de Zeruia, isso aqui é que é crença, isso aqui é que é equilíbrio, aleluia, oh aleluia, aleluia, te acalma. Deus é quem está fazendo isso. Se ele está me jogando pedra, foi Deus que deixou ele fazer isso. Se ele está me amaldiçoando assim, foi Deus que permitiu. E se ele que não é meu filho está fazendo isso, e se o meu filho? Olha o nível de espiritualidade de Davi. Ele tinha estrutura para aguentar o momento de glória, mas ele tinha estrutura para aguentar o momento de pedradas. Diga comigo bem forte, eu tenho que ter estrutura para aguentar momentos de glória, mas momentos de pedradas. Tem dia que todo mundo está nos elogiando, meus irmãos. Tem dia que todo mundo é dizendo, eita glória a Deus, eita pregação, eita homem de Deus. Mas amanhã tem gente jogando pedra, ele não vale nada, tira ele daí. Mas uma coisa é certa, se você permanece com equilíbrio, a vitória vem. Oh, aleluia. Pegue na mão desse santo e dessa santa aí, e diga, aguenta os dois momentos. De glória e de pedrada. É ou não é? Tem mês que a gente só é bênção. Tem ano que é só vitória. Eu até fico preocupado. Rapaz, as coisas estão boas demais. É ou não é? Está boa demais, está boa demais. Agora preste bem atenção. A vida nossa é assim. Davi foi elogiado, foram buscar ele, botaram em Hebron, depois todo o Judá foi lá, todo mundo elogiando, e agora um bocado dizendo, ele não presta, ele não é nada, ele não vale nada. E todo cachorrinho velho jogando pedra nele. Assassino, homem maligno, belial, tudo que não presta. Agora olha para cá. Davi não perdeu o equilíbrio. Aleluia. Salomão diz em provérbio que nós temos que aceitar os dias bons, mas nós temos também que aceitar os dias maus. Olha para mim aqui, sabe por que tem pessoas que perdem o equilíbrio, se suicidam, até crentes e pastores, porque não sabem viver momentos de derrotas. Só sabem viver momentos de glória. E olha para mim aqui, ninguém vive só momentos de glória. Tem um dia que você é o herói, mas tem um dia que você é o vilão. Tem um dia que você é o caçador, mas tem um dia que você é caçado. Tem um dia na internet que todo mundo vai te elogiar, mas tem um dia na internet que todo mundo vai te queimar. Agora Davi diz, com o Senhor eu salto muralhas. Levanta a tua mão e glorifique a Deus. Oh, aleluia. Eu estou profetizando para você aqui, o Senhor, Ele está acalmando o teu coração esta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Se você crê, adore ao Senhor Jesus esta noite. Maturidade. Disciplina. Tem crente que não aguenta passar prova. Tem crente na igreja que não aguenta ninguém falar dele. Eu vou falar até para nós, pastores. Tem pastor que não aceita um crente falar dele. Não aceita falar mal da mulher dele. Você tem que ter estrutura, porque um dia vão jogar pedra nela. Vão jogar pedra em ti. Agora deixa o Cimei jogar pedra. Porque tu vai passar o Jordão chorando. Aleluia. Tu vai passar o Jordão chorando. Mas tu vai voltar do Jordão. Todo mundo indo te buscar. Nós precisamos é dele. Quando Abissalão morre, todo mundo quer ir buscar Davi. E quem primeiro vai com toda a sua casa, quem é? É o Cimei. Aí ele chega, majestade. Olha, ele dizia, jogando pedra. Tu não vale nada. Agora tu tentou mexer com a casa de Saúl. Olha aí teu pagamento. Aí lá vem Davi. Aí ele é o primeiro. Ô rei, majestade. Não olhe para a loucura do teu servo. Equilíbrio de novo. Olha Davi. Eu poderia mandar agora te matar. Davi agora está no auge. Aí ele diz, não. Eu mato ele. Não. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de alegria. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Diga comigo. Deus não vai deixar. Não, mas só quem tem boca bem forte. Deus não vai deixar. O meu inimigo morrer. Porque ele me amaldiçoou. Mas ele tem que ver. É eu voltar da perseguição. Exaltado por Deus. Para que ele me exalte na terra. Se o teu inimigo morre. Quem é que vai ver a vitória que tu. A luta que tu teve. A vitória que você ganhou. Deus tem que deixar ele de pé. Ele vai lá onde tu está. E tem que dizer. Deus é contigo mesmo. Me perdoa. Em nome de Jesus. Quem crê. Levante a mão. E diga glória. É assim. Aí é que vamos cantar. Olha eu aqui. Não é assim? O inimigo até pensou que eu tinha desistido. Espalhou para todo mundo. Que eu tinha morrido. Mas para a vergonha dele. Eu estou bem aqui. Só quem crê. Só quem crê. Só quem crê. Levanta a tua mão e glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Eu não sei a tua dor. Eu não sei a tua prova. Eu não sei o teu gemido. Eu não sei quem está te perseguindo. Se da direita. Se da esquerda. Se da frente. Se da retaguarda. Se demônios. Mas eu só quero dizer. Tenha equilíbrio. Deus vai te exaltar na terra. Olha para mim aqui. Que eu tenho algo de Deus. Hoje Deus falou fortemente comigo o dia todo. Eu estou vendo na televisão. Eu estou vendo até crente no WhatsApp. Dizendo assim. Agora vão começar uma perseguição acirrada contra a igreja. É a direita. É a esquerda que vai matar a igreja. O que será de nós? Olha para cá irmão. Quem foi que disse que na história da existência do povo de Deus. Teve algum povo que gostasse de crente. Olha para mim aqui crente. Sabe o que está faltando hoje? É espiritualidade e maturidade em nós. Jesus disse assim. Se o mundo aborrece vocês. Saiba que primeiramente aborreceu a mim. É assim? Primeiramente aborreceu a mim. Tem irmão que vai para a internet. Vai para o celular. Meu Deus irmãos. Oremos. O que vai ser agora da igreja? Olha quem está perseguindo a igreja. Nero perseguiu a igreja. Roma perseguiu a igreja. O Coliseu matou crente. Mas olha a igreja de Jesus aqui. Ele é o dono dela. Agora sabe por que a igreja avançava? Porque orava. Porque tinha temor de Deus. Agora hoje do jeito que nós estamos nós não vamos vencer não. Do jeito que nós estamos hoje nós não vamos vencer mesmo não. É porque é crente falando mal do outro. É pastor falando mal do outro. É briga por cargo. É brigando na concorrência tremenda. Naquela época a igreja orava. Era no meio das provas glorificando a Deus. E Jesus disse assim. No versículo 19. Ele diz. Se vocês fossem do mundo. O mundo vos amaria. Mas porque eu vos tirei do mundo. Antes vos escolhi. O mundo vos aborrece. Então lá vai. Crente. Enquanto estiver aqui na terra. É lapada. Crente. Enquanto estiver aqui na terra. É partido. Perseguindo nós. Crente. Enquanto estiver aqui na terra. É gente que odeia crente. Perseguindo nós. Crentes. Enquanto estiverem aqui na terra. É autoridade. É odiando crentes. Mas enquanto a igreja estiver com Jesus. E Jesus com a igreja. As portas do inferno. Não prevalecerão contra ela. Aleluia. 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 Aleluia.